Na Jamaica, na Jamaica, na rua da Serena, na RTV Na Jamaica, na Jamaica, na Jamaica, na Jamaica Na Jamaica, na Jamaica, na Jamaica, na Jamaica Tá lá, onde é que estava fazendo o comando lá? Onde é que o senhor comando? Quero ver bancar quando eu venho Vamos dar uma RDR, é bala no pivete A gente tá no meio, é dois, que já voa rete E lá na rua da Serena, é bala no pivete A gente tá no meio, é dois, que já voa rete E lá na rua da Serena, é bala no pivete A gente tá no meio, é dois, que já voa rete A gente tá no meio, é dois, que já voa rete Eu vou, eu vou te falar A gente tá no meio, é dois, que já voa rete Os cu vermelhos, os cu vermelhos Os cu vermelhos, os cu vermelhos Os cu vermelhos, os cu vermelhos Eu não vou te falar Das jauções Descependo Dengue Há George do happening Hoje é uma R10, balando que vete Está no meio a dois, está a rua F Lá na rua da C, balando que vete Lá na rua da C, balando que vete Lá na rua da C, balando que vete Os corremes, os corremes 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 Eu vou te falar